O MG Record já está no ar. Você vai ver na edição de hoje, em Caratinga, Polícia Militar fecha o cerco para conter a onda de assaltos na cidade. Uma das ações aconteceu neste domingo. Assaltantes que renderam frentista de posto de combustíveis. Em Governador Valadares, homem solta cão da raça Pitbull para cima dos policiais militares. Uma mulher foi presa. Ainda na cidade, o andamento das obras das futuras instalações de todos os serviços da Polícia Civil, no bairro Floresta, em Governador Valadares. No Vale do Aço, a Prefeitura quer conter o avanço das notificações dos casos de dengue na cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record